Bom dia meu filho Mateus, 16 anos, meu Deus, como passa rápido, meu Deus, eu já tenho um rapaz lindo, a coisa mais linda da mamãe, meu filho, eu decidi fazer esse vídeo hoje pra te desejar, meu filho, com todos os dias da minha vida, Deus sabe que eu me ajoelho e peço a Deus pela sua vida pra te guardar, te proteger, te livrar do homem mal, te livrar do dia mal, da noite má, que Deus possa sempre estar com o anjo, com a espada de fogo ao seu lado, meu Deus, te guardando, Senhor, guardando, meu filho, te guardando de todo o mal, te protegendo, meu filho, em nome de Jesus, eu lhe desejo muita paz, felicidade, vida longa, proteção, que você consiga realizar seus sonhos, que Deus continue te permanecendo esse menino cabeça que você é, se desviando do mal, você já tem 16 anos, meu filho, pra glória de Deus, e graças a Deus você é um rapaz tranquilo, educado, Deus te abençoe, meu filho, Deus continue te abençoando, e te protegendo, e te guardando, feliz aniversário, você saiba que você é uma benção, meu filho, você é um orgulho, eu tenho um orgulho, meu filho, de dizer que eu sou sua mãe, porque em meio a um mundo tão difícil, onde os jovens estão se perdendo, mas pra glória de Deus, eu tenho você que já é um rapaz, e que graças a Deus é um menino de ouro, um menino tranquilo, Deus te abençoe, meu filho, sinta-se abraçado, sabe que a mamãe ora por você, todas as noites, por você e pelos seus irmãos, que Deus venha proteger a cada um de nós, nos guardar e nos livrar desse mal, desse mundo mal, livrar de tudo que é ruim, meu Deus, que Deus venha continuar nos protegendo, nos guardando, eu te desejo, meu filho, um feliz aniversário, que essa data se repita por longos e longos e longos e longos anos, que eu possa contemplar as bênçãos e as vitórias que Deus ainda vai fazer na sua vida, nas nossas vidas, que eu possa ver meus netinhos, minhas netinhas, que você ainda vai me dar, se for da vontade de Deus, e meu filho, eu te desejo tudo de bom, meu filho, viu, tudo de bom na sua vida, peço a Deus que te proteja, te abençoe e te guarde, e continue sendo esse menino cabeça que você é, e continue tendo pensamentos bons, continue se desviando do mal, meu filho, que você não perde nada, que Deus, ele vai continuar lhe guardando, lhe protegendo, saiba que existe um Deus, meu filho, que é maior, que é soberano, que é poderoso, e que ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por amor por mim e por você, para que a gente tivesse vida, que a gente tivesse salvação eterna, então, eu desejo que nosso Senhor Jesus Cristo, lhe guarde, lhe proteja, que o Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, meu filho, lhe protegendo e lhe guardando de todo o mal, a mamãe te ama muito, meu filho, muito.